Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala, Elielma Souza, criadora do canal Dede Crochê da Elielma. Você que já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado. E você que ainda não é inscrito, esteja gostando, já quero estar te convidando a estar se inscrevendo, ativando o sininho em modo todos. Pois assim que eu colocar um vídeo, o YouTube já vai te notificar e vocês não venham perdendo nada. Já deixa aí aquele like, vai estar ajudando o canal, compartilha se possível, assim o YouTube vai ver que vocês estão gostando e vai continuar divulgando mais ainda o meu trabalho aqui na plataforma e vocês estarão me ajudando. Deixe aí um comentário se tiver alguma dúvida. Quando vocês estiverem assistindo o vídeo, vê todos os anúncios, pois assim vocês estarão contribuindo para que eu possa estar recebendo pelos meus trabalhos aqui postados no YouTube. Hoje, no nosso vídeo, vou trazer pra vocês essa linda base para tapete oval. Olha que lindeza, que delicadeza ficou. Ela é muito simples, fácil, rápido e uma base bem econômica pra vocês estarem confeccionando e estarem fazendo aí o tapete oval da sua preferência. Vou estar passando pra vocês agora a medida da minha base. Peguei aqui a minha fita métrica pra estar medindo com vocês, ó. O comprimento, ela tem, olha, 35 centímetros de comprimento e na largura, olha, ela tem 10 centímetros de largura. Olha, aqui do pontinho aqui, ó, 9 centímetros e meio, quase 10 centímetros. Então, essa será a base que eu vou estar confeccionando com vocês. Trabalhei com a agulha de número 3.5, utilizei o barbante na ordem 6. Vou estar fazendo com vocês a base aqui na cor lilás e essa cor rosa. Mas vocês podem estar fazendo aí com a cor da sua preferência para o tapete que vocês vão estar confeccionando. Então, hoje na nossa videoaula eu vou estar trazendo passo a passo dessa base pra vocês. E na próxima aula já vamos estar vindo com o tapete pra gente estar utilizando essa base. Creio que vai estar um tapete muito bom. Então, não perca, já ativa o sininho aí pra vocês estarem vendo a próxima aula aqui do canal. Então, sem mais demora, vamos para o passo a passo. Para dar início, eu peguei aqui o meu fio lilás, vou estar dando uma laçadinha pra estar prendendo aqui na minha agulha dessa maneira. Agora, eu vou ajustar essa laçada. E vamos fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas. Depois de ter feito aqui as doze correntinhas, vamos estar vindo aqui, ó, marcando essa que a gente fez. Então, eu vou fazer mais uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o meu fio e vou voltar aqui, ó, essa aqui que a gente marcou. Vou voltar nessa anterior e vou colocar aqui um ponto alto. Então, já tenho aqui, contando com as três correntinhas, dois pontos altos. Vou laçar, na próxima eu vou colocar outro ponto alto. Já tenho três. Na próxima correntinha, eu vou colocar o meu quarto. Na próxima, o quinto ponto alto. Na próxima correntinha, o meu sexto ponto alto. Na próxima, o sétimo. No próximo, o meu oitavo. No próximo, o nono ponto alto. No próximo, o décimo ponto alto. O onze ponto alto. E aqui na minha última correntinha, o meu ponto alto de número doze. Vamos ficar com doze ponto alto. Fizemos uma corrente, um ponto alto para cada correntinha que tínhamos aqui na base. Agora, a gente vai subir aqui duas correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar no próximo ponto alto, vamos colocar um ponto alto sobre ele. Vamos ficar num total de quatro pontos altos, contando com essas duas correntinhas que servem como nosso primeiro ponto alto. Então, aqui eu já tenho três. E aqui eu já tenho quatro pontos altos. Fiquei aqui com quatro pontos altos. Vou fazer quatro correntinhas. Vou laçar, pular quatro pontos altos aqui de base. E vou preencher esses últimos quatro pontos altos aqui, colocando um ponto para cada ponto. Fiquei aqui dessa maneira, pessoal. Agora, a gente vai dar início à nossa próxima carreira. Vamos subir novamente duas correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. Virar o nosso trabalho, vamos laçar e vamos colocar um ponto para cada ponto. Vamos ficar sempre com quatro pontos altos aqui no começo e quatro no final. Olha. Dessa maneira. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas. Vamos vincar nesse espacinho de quatro correntinhas e vamos prender com ponto baixo. Dessa maneira, vamos fazer mais duas correntinhas. Vamos laçar e vamos colocar um ponto para cada ponto que temos aqui. Olha, assim está ficando o nosso trabalho. Agora, pra dar início à próxima carreira, vamos subir aqui duas correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. Vamos virar o nosso trabalho e vamos colocar um ponto para cada ponto, ficando novamente com quatro pontos altos. Agora, a gente vai fazer quatro correntinhas. Vamos pular esse espacinho e vamos colocar um ponto para cada ponto, preenchendo os quatro pontos altos desse lado de cá também. Olha, assim vai ficando o nosso trabalho. Agora, a gente vai fazer essa carreira aqui, preenchendo aqui esse espacinho. Então, vamos começar subindo duas correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. Vira o nosso trabalho e vamos colocar um ponto para cada ponto que temos aqui. Agora, a gente vai vir colocando um ponto alto para cada correntinha que temos aqui. A gente fez quatro correntinhas, então, vamos ficar com quatro pontos altos. Agora, a gente vai preencher colocando um ponto para cada ponto. Vamos ficar com doze pontos altos da mesma forma que a gente ficou lá na base quando a gente começou a primeira carreira. Olha, dessa maneira, a gente finalizou o primeiro bloquinho. Agora, a gente vai trabalhar a sequência de repetição. Vamos fazer duas correntinhas, que é o que vale o primeiro ponto alto. Virar, vamos colocar quatro pontos altos aqui no começo. Então, já temos aqui dois, aqui o terceiro... Aqui o quarto. Vamos fazer quatro correntinhas. Vamos pular quatro pontos altos e vamos colocar aqui um ponto alto para cada ponto que nos sobrou, que vamos ficar com quatro pontos altos desse lado de cá também. A gente está trabalhando carreiras de repetição, pessoal. Tudo que a gente já fez anteriormente, estamos fazendo. E assim, a gente vai fazer até o tamanho desejado. Olha, agora a gente vai fazer essa carreira aqui, ó. Então, vamos subir duas correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. Virar o nosso trabalho e colocar um ponto para cada ponto. Agora, vamos fazer duas correntinhas. Vamos vim cá nesse intervalo, prender com um ponto baixo. Duas correntinhas e vamos preencher colocando um ponto para cada ponto. Essa base, ela é muito fácil, rápido, super econômico. E vocês podem estar aumentando, pessoal, do tamanho desejado. Se você quer uma passadeira, é só vocês ir fazendo nessa sequência até o tamanho da base que vocês querem, para depois vocês virem fazendo o tapete de vocês. Então, vocês medem aí, se vocês gostam de uma passadeira, olha, com um metro e vinte em diante, é só vocês medir a quantidade que vocês querem a base para vocês irem seguindo, porque é muito fácil. Olha. Vou estar agora fazendo essa carreira aqui, para depois a gente fazer ela toda fechada. Então, vamos vir subindo duas correntinhas, viro o trabalho e coloco um ponto alto para cada ponto. Como essa base é muito fácil, vocês podem estar aumentando a peça de vocês, pessoal. Olha, agora a gente vai fazer quatro correntinhas e vamos vir colocando um ponto para cada ponto. Então, deixa eu explicar pra vocês, pessoal, pra vocês conseguirem fazer uma passadeira usando essa base, vocês podem aumentar o tamanho desejado, mas pra poder dar certo, vocês vão ter que deixar ela com esses espacinhos aqui de dentro em número ímpares. Pra poder os pontos dos lados do nosso tapete dar certo, tá bom? Deixa eu explicar pra vocês, olha. Aqui, ó, a gente sempre vai começar com a carreira toda fechada e finalizar com a carreira toda fechada. Então, a gente não vamos estar contando essa carreira. Então, a partir dessa aqui, ó, tem que dar número ímpar, ó. Par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. A próxima vai ser ímpar, a próxima par. Então, pra vocês colocar o tamanho desejado, vocês podem aumentar essa sequência de repetição, mas sempre vocês vão contar ignorando a primeira, que é essa toda fechada, e a última que a gente vai fazer toda fechada. E sempre vocês vão contando, ímpar, ímpar, par, ímpar, ímpar, par. E assim por diante até o tamanho desejado. Quando ela finalizou o tamanho, ela tem que terminar com esses pontos aqui do meio em número ímpar. Pra poder dar certo a peça de vocês, o trabalho de vocês, tá bom? Então, assim fica fácil pra vocês aumentar o tamanho que vocês querem. Sempre contando, deixando em número ímpar. Agora, a gente vai fazer essa carreira aqui, ó. Então, vamos brincar. Subir duas correntinhas, virar o nosso trabalho e colocar um ponto para cada ponto. E colocar um ponto para cada correntinha que temos aqui. Então, vamos ficar com 12 pontos altos. Olha, finalizei aqui, e olha, a gente já tem aqui, ó, um quadradinho, dois quadradinhos. Dessa maneira, pessoal, a gente sempre vai seguir até o tamanho desejado. Pra base do meu tapete, eu vou ficar com um total de cinco quadradinhos. Olha, isso aqui a gente já finaliza o quadradinho. Aqui já finalizamos o segundo. Agora, a gente vai dar sequência a essa carreira, depois vamos fazer essa, pra depois fazer essa. Pra finalizar com essa, pra ficar mais um quadradinho. Então, vou começar, dar início aqui a esse próximo quadradinho com vocês. E vocês vão fazendo, a gente vai precisar de cinco quadradinhos, a gente tem dois. Vou fazer o terceiro e depois o quarto e o quinto vocês vão fazer. E eu vou voltar pra finalizar a última carreira em volta da nossa peça, tá bom? Então, vamos subir novamente duas correntinhas. Vamos virar o trabalho, laçar e colocar aqui quatro pontos altos. Então, já temos dois. Aqui o terceiro. E aqui o quarto. Vamos fazer agora quatro correntinhas. Vamos pular quatro pontos altos e vamos preencher aqui os últimos quatro pontos altos. Olha, dessa maneira vai ficando. Agora, a gente vai fazer essa carreira aqui, ó. Então, vamos subir duas correntinhas. Virar o trabalho, fazer os quatro primeiros pontos altos. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas. Vamos prender aqui nesse intervalo com ponto baixo, duas correntinhas. E finalizar os quatro pontos altos. Olha, agora a gente vai fazer essa carreira aqui. Vamos subir duas correntinhas, virar o trabalho, colocar um ponto para cada ponto. Ficando novamente com quatro pontos altos aqui nesse começo. Agora, vamos fazer quatro correntinhas. E vamos vim cá, preencher aqui os últimos quatro pontos altos. Olha, assim está ficando mais um quadradinho. Agora, a gente vai fazer essa última carreira pra finalizar o quadradinho. Então, a gente vai vir agora colocando ponto para cada ponto e ponto nas correntinhas. fazendo dessa maneira, a gente vai ficar com 12 pontos altos. Então, vamos subir aqui duas correntinhas. Vira o trabalho. E vamos colocar um ponto para cada ponto. E vamos vir colocando um ponto alto para cada correntinha que temos aqui. E vamos vir colocando um ponto alto para cada correntinha que temos aqui. Agora, vamos vir colocando um ponto para cada ponto, finalizando aqui os quatro pontos altos. Assim, a gente finalizou mais um quadradinho. Olha, cada vez que a gente finaliza a carreira de ponto alto, a gente já vai dar início ao próximo quadradinho desse aqui, tá bom? Então, eu já tenho três quadradinho e vocês vão seguir com essa mesma orientação até ficar com cinco quadradinhos, tá bom, pessoal? Então, cego de vocês, quando vocês finalizar os cinco quadradinhos que parar nessa carreira toda de ponto alto, eu volto com vocês, tá bom? Vou dar a sequência que a minha peça e já eu retorno. Percorri aqui, pessoal, com a sequência que falei pra vocês, porque eu estava trabalhando repetição e fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Finalizei aqui com a base toda fechada de ponto alto, ficando com doze ponto alto desse lado e doze ponto alto desse lado de cá. E pra poder dar certo o nosso tapete, é como eu falei pra vocês, ó, vamos contar, ó, essa carreira aqui a gente não vai, essa primeira carreira e a última a gente não vai contar. Então, aqui, ó, ímpar, par, 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 ímpar, ímpar. Essa aqui também a gente não vai contar. Então, esse meio aqui da nossa base tem que ficar com número ímpar pra poder a volta aqui do lado do nosso tapete dar certo, tá bom? Então, depois que eu fiz aqui, vou querer o meu tapete desse tamanho, porque eu vou fazer um tapete pequeno. Se fosse uma passadeira, eu ia dar sequência até o tamanho desejado. Vou fazer aqui uma correntinha e vou cortar aqui o meu fio, porque vamos estar fazendo agora uma carreira na tonalidade de cor rosa, já formando o corpo do nosso tapete. Então, depois de cortar, a gente vai pegar agora o fio na cor rosa. Peguei aqui o meu fio na cor rosa, mas você pega a cor que você está fazendo aí o seu tapete, não tem necessidade de ser a mesma cor que a minha. Eu, porque eu vou colocar aqui o meu tapete na tonalidade rosa. Olha, depois de fazer a correntinha inicial pra estar prendendo aqui na minha agulha, vou fazer uma laçada e vamos vincar, ó, nesse primeiro ponto alto aqui, ó. No primeiro ponto alto aqui, vamos prender com ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto. Vou laçar e vou colocar mais dois pontos altos nesse mesmo lugar. Vamos ficar com um grupinho de três pontos altos nesse primeiro ponto alto aqui. Olha. Dessa maneira. Trabalhamos aqui no primeiro ponto alto. Agora, vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos laçar, vamos pular dois pontos altos. Nesse próximo aqui, vamos colocar três pontos altos aqui juntos. Então, vou colocar o meu primeiro. O segundo. E o meu terceiro ponto alto, tudo no mesmo ponto alto de base aqui, ó, todo junto. Agora, a gente vai fazer uma correntinha de separação. Vou laçar, vou pular dois pontos altos. No próximo, vamos colocar três pontos altos juntos. Já tenho aqui três grupinhos de três pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Pular mais dois pontos altos, nesse próximo aqui, vou colocar mais um grupinho de três pontos altos. Vamos fazer uma correntinha. Vamos pular apenas esse ponto alto e já vamos vir aqui pra esse último ponto alto aqui. E vamos colocar o nosso grupinho de três pontos altos. Então, aqui no final, tanto desse lado como do outro lado, vamos pular apenas um ponto alto. Pra poder dar certo aqui, nós precisamos ficar aqui nessa parte da curva com cinco grupinhos de três pontos altos. Então, dessa maneira, vocês pulando apenas um, vai dar certinho, ó. Porque ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de três pontos altos. Agora, a gente vai fazer uma correntinha e já vamos trabalhar a lateral aqui. Vamos pular esse primeiro espacinho. Vou laçar e vou vir nesse próximo aqui e colocar um grupinho de três pontos altos. Uma correntinha. Pulo esse espaço, no próximo, vou colocar um grupinho de três pontos altos. Olha, vocês podem puxar assim, ó, pra poder ficar retinho. Vou fazer uma correntinha. Pular esse espaço, no próximo, vou colocar outro grupinho. Então, essa será a sequência que vamos percorrer por toda essa nossa lateral. Vou percorrer ficando num total, olha, uma correntinha. Dessa maneira, pessoal, a gente vai fazer sempre pulando um espacinho e no próximo a gente trabalha. E vamos ficar na lateral com um total de dez grupinhos de três pontos altos, sempre separado por uma correntinha. Olha, dessa forma. Então, eu vou fazer, vou dar sequência no meu. Quando tiver dez grupinhos de três pontos altos, eu volto com vocês. Trabalhei aqui, pessoal, toda a minha lateral e a gente vai contar aqui, ó, a gente não conta esse grupinho que ficamos em cima do último pontuado. Vamos contar a partir desse, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez grupinhos. Então, a gente vai ficar com dez grupinhos na lateral comprida e cinco grupinhos na laterais mais estreita. Da mesma forma que ficamos desse lado, vamos ficar do lado de cá e da mesma forma que ficamos desse lado, vamos ficar do lado de cá também. Então, aqui, ó, fiz aqui o meu último grupinho, vou fazer uma correntinha, laçar e vamos vim cá, pular esse espacinho. E aqui em cima, aqui, ó, do meu primeiro ponto alto, vou colocar o meu grupinho de três pontos altos. Então, eu vou fazer o primeiro, aqui o segundo e o meu terceiro ponto alto. Vou fazer uma correntinha e vamos pular dois pontos altos e no próximo vamos colocar um grupinho. Uma correntinha, pulamos dois pontos altos, no próximo colocamos outro grupinho de três pontos altos. Uma correntinha, vamos pular dois pontos altos, no próximo vamos colocar outro grupinho. Uma correntinha e aqui a gente pula apenas um ponto alto e vamos vir em cima desse último, colocar o nosso grupinho de três pontos altos aqui em cima dele. Dessa maneira, a gente já terminou mais uma parte estreita da nossa peça. Olha, dessa forma está ficando. Agora, a gente já vai vir trabalhar essa próxima lateral, onde a gente vai fazer uma correntinha. Vamos pular esse espaço e nesse aqui vamos colocar um grupinho de três pontos altos. Uma correntinha, pulamos esse espacinho e aqui vamos colocar outro grupinho. Então, essa será a sequência que vamos percorrer por toda essa lateral da parte mais comprida. Vamos ficar novamente com dez grupinhos de três pontos altos. Como é sequência de repetição, da mesma forma que fizemos desse lado de cá, vamos fazer isso aqui. Vou dar adiantamento na minha peça e já eu volto com vocês. Segui aqui, pessoal, por toda essa lateral. Já cheguei aqui no final, onde ficamos novamente com dez grupinhos. Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou vincar nesse primeiro ponto alto que eu dei início e vou prender com ponto baixíssimo. Dessa maneira. Agora, eu já posso vincar, cortar esse fio um pedacinho maior, pra mim tá puxando o fio, fazendo um nozinho lá atrás, ó. Eu puxo pra frente. Agora, eu venho no próximo ponto alto. Enfio a agulha e vou puxar esse fio lá pra trás, pra mim dar um nozinho lá, prendendo pra finalizar. Ó, pra ficar o acabamento bem bonito, ó. Vou vim aqui também, puxar esse nozinho aqui, esse fio pra cá. Eu vou dar um nozinho com essa pontinha que me sobrou aqui, que eu comecei, e com esse aqui que eu finalizei. Então, eu vou dar um no aqui, primeiro a gente não puxa muito, e o segundo nozinho já podemos apertar, pra ficar bem segura a nossa peça. Dessa maneira, agora eu vou vincar escondendo esses meus fios. Ó, vou esconder todos esses fios aqui atrás, e já podemos cortar todas essas pontinhas, e a nossa base já está toda finalizada. Depois, eu vou estar fazendo os arremates, mas vou estar mostrando pra vocês aqui como ela ficou. Já cortei aqui, pessoal, todos os fios, e assim ficou a minha base toda finalizada. Olha que lindeza que ela fica. E é muito fácil, muito gostoso pra estar fazendo, porque é bem rapidinho, a gente consegue fazer uma base dessa. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar aí aquele comentário, o joinha, compartilha aí com seus amigos, aqueles que gostam de fazer o crochê. E até a nossa próxima videoaula, onde a gente vai confeccionar o nosso lindo tapete com essa base. Então, fica todos com Deus, e até a próxima videoaula.